Bom, meus amigos, eu quero primeiro dizer a alegria e a satisfação de cantar com os cantadores do povo. Aqui vocês estão vendo artistas, cantadores de excelente qualidade, mas são também atores sociais, lutadores na luta dos movimentos sociais e eu lhe alegro muito em me chamarem a participar desse show tão bonito e tão expressivo e marcante aqui na Espanhola. Bom, amor, eu queria te convidar para nós lembrar o saudoso Peixeninha mais uma vez e cantar o Tordilha. Vamos aqui, querido. Bom, meu contínio, cedeu um gaúcho, lá na estância do paredão. Tinha um cavalo, o Tordilho negro, foi mal amado, ficou retomado. Eu te vi nao, o churou do domingo, desafiava qualquer reão. Tava o Tordilho negro, que pensei que pra quem não nasce se caia no chão. Eu fui criado na vida de campo, não pra acreditar em fé na assombração. Fui na estância do mal, desafiou meu voado na população. E ela ainda foi criado na vida de campo, não pra acreditar em fé na assombração. Foi o domingo, praia voltinha, o cheiro lindo e o tom passion. Chorei no sartre, no lobo, no taura, puxou o orelha de rio da rendir Voltei a ponta da volta no espiro, a luz caiu no meu pé de sorrir Ainda disseram o povo e deram o outro, e molhou a perna com o povo e caí Sartei no ovo e me peguei no fogo, este será o último desafio Chorei no ovo e me peguei na história, por vinte horas ninguém vai prosseguir Achei no ovo e me peguei no fogo, o paixão de sangue a esfora bateada Achei no ovo e me peguei no campo, colorando o outro, pela invernada E compraram delas, fizeram cachorros, a brilhava e estava encomendada A brilhava e de mairia, pessoas deixaram da busca, deixaram suar E ali ao vivo, ouviram o troféu, olharam o som do roteiro do ar E ali ao vivo, ouviram o co pondo, e os restri essentially Cabogei na porta, na parte até o juegado Música Tira uma preta no meio do rosto Oito gaúcha é um padeiro assim Vem acordar a marcha do teu dia Faça o favor e o meu serzinho Mas todo vindo mais cheia a hora Deu de uma roda lá no seu jardim Beber pra casa o teu torninho dele É mais uma história que chega ao fim Tira uma Tira uma Tira uma Tira uma Obrigado você! Obrigado! Obrigado! Obrigado!